o salve rapaziada é o super bola que galera pra vocês o devision 2 é bastante formativo tá galera pra vocês que o devision 2 que na loja da ep game nec store ele tá saindo aí galera é 7 99 galera 7 99 essa versão que quer a versão standard edition tá na compra aqui ó 7 e 90 e 9 clara se você for adquirir o game galera aqui essa tag zinho aqui ó ensina a tarde criador vocês podem colocar aqui galera ó a minha tarde de super bola galera que é super bola bros é bem assim galera essa tag zinho aqui tá então se vocês adicionar essa tag zinho que vai ajudar demais pela bola aqui tá é tanto no canal tanto como né nos anúncios nas divulgações mas o jogo está nesse valor e galera bem barato mesmo se não me engano este patrão estava nove reais e hoje está 7 e 99 ela que gostou do vídeo deixa lá que são se inscreve cá você bola muito obrigado e até a próxima valeu